Música Todo mundo sabe que a música que o Roberto Carlos mais gosta é Detalhes Com certeza é uma letra que nem computador faria igual E me perguntaram qual a música que eu mais gosto A primeira música que eu gosto dele, que eu ouvi foi Rotina E Santar da Beira do Caminho Mas é que eu mais gosto de cantar desde criança Desde criança, hein? É a distância Música Nunca mais você ouviu falar de mim Mas eu continuei A ter você Música E em toda esta saudade que ficou Tanta coisa já mudou E eu não te esqueci Quantas vezes eu pensei voltar E dizer que o meu amor nada mudou Mas o meu silêncio foi maior E na distância morrou Todo dia sem você saber O que restou do nosso amor Ficou No tempo esquecido No tempo esquecido Por você Viver tudo o que fomos Ainda estou Tanta coisa já mudou Só eu não te esqueci Só eu não te esqueci Quantas vezes eu pensei voltar E dizer que o meu amor nada mudou Mas o meu silêncio foi maior E na distância morrou Todo dia sem você saber Música 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 Eu só queria lhe dizer Que eu Tentei deixar de amar Não consigo Música Se alguma vez você Pensar em mim Não se esqueça de lembrar Que eu nunca te esqueci Música Quantas vezes eu pensei voltar Música E dizer que o meu amor nada mudou Música Mas o meu silêncio foi maior Música E na distância morrou Todo dia sem você saber Música Música Quantas vezes eu pensei voltar Música Música E dizer que o meu amor nada mudou Música Mas o meu silêncio foi maior Música E na distância morro Música Todo dia sem você saber Música 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 Música